Olá, boa tarde. Hoje estou aqui para fazer uma live com o meu amigo Alexandre Taleb, que estará falando sobre estilo e elegância, consultoria de moda. Nós vamos falar sobre tudo isso. Taleb é um especialista em várias situações. Vamos lá, Alexandre, tudo bem? Tudo bem, doutor Otávio. Que maravilha! Que bom você estar aqui conosco. Estou muito feliz com a sua presença. Já que não dá para ter a presença física lá no consultório, a gente está aqui. Exatamente. Alexandre, eu vou falar aqui para o pessoal. Alexandre é um grande profissional na área de estilo, elegância, consultoria de moda. Fala um pouquinho para a gente qual é esse seu trabalho. Conta para nós. Pessoal, seguinte, a primeira coisa eu peço. Sabe esse coraçãozinho que fica aqui no canto? Se todo mundo apertar o coração várias vezes, o Instagram enxerga que é uma boa live, que tem muita gente conectada. Ah, minha amiga Lua acabou de entrar. Muita gente conectada e isso acaba subindo, tendo mais visibilidade. Então, por favor, o tempo todo aperta aqui que isso aqui é bom para mim, bom para o doutor Otávio e bom para todo mundo. Rapidamente, explicando o meu trabalho, eu sou um consultor de imagem, eu ensino os meus clientes, pessoa física e pessoa jurídica, empresas, a ter uma boa postura, etiqueta e a roupa certa no ambiente corporativo. Para pessoa física, eu falo somente para homem, mas para pessoa jurídica, palestras, empresas, eu falo para homem e falo para mulheres também. E o doutor Otávio, que é o meu médico, eu falo que é um dos melhores médicos do Brasil, é ele que me salva da minha axila. A cada um tempinho eu vou lá, que daqui a pouco eu vou dando a data. E depois eu queria o seguinte, eu falo para muita gente sobre a eficiência e como é bom, importante fazer o Botox nas axilas, que isso para quem trabalha, para quem palestra, para quem é médico. Assim, eu acho que para todas as profissões é essencial. Então, daqui a pouco vamos entrar nesse assunto, que eu acho que é muito legal. Vamos lá. Sim, Alexandre, eu recebi muitas perguntas aqui no direct, você não tem ideia do sucesso que você faz, hein? Uma primeira pergunta, Renata, de São Paulo, em tempos de quarentena, ela pergunta, como se vestir em casa, né? A gente tem visto de tudo, pessoas que se arrumam direitinho, outras que estão desleixadas. Qual é a sua dica para as pessoas que ainda estão na quarentena? Renata, tenho duas dicas. A primeira é, ficar de pijama, isso deixa qualquer pessoa deprimida, entendeu? E aí você fica de pijama, aquele negócio, você deita no sofá, começa a espremer espinha, aí é o horror. Isso aí não pode, tem que acordar, tem que tomar banho, tem que se vestir. E uma dica fundamental, dia sim, dia não, coloca aquele jeans que é o mais apertado. Por quê? Na quarentena, se o jeans apertado não fechar, é um sinal de alerta, precisamos fazer alguma coisa, entendeu? Não só isso. O jeans é uma peça, assim, que ela pega no corpo e aí o quê? Ela te segura e te deixa mais alerta do que ficar de pijama o dia inteiro. Aí se você quiser ficar mais à vontade, você pode colocar uma meia bacana, uma camiseta, o que for, entendeu? Mas caso você for fazer alguma reunião de videoconferência com o seu cliente, a tua postura, a tua imagem para aquele cliente tem que ser exatamente como ele sempre te viu. Se sempre você esteve de vestido, com maquiagem, na videoconferência você tem que estar daquele jeito, entendeu? Porque a imagem que o seu cliente lembra de você, ele tem que ter exatamente a mesma imagem na hora que você for fazer a videoconferência com ele. Fica essa diferença. É muito perigoso, ele lembra de você de um jeito e aí chega na hora você está com uma roupa que não tem nada a ver com o seu trabalho. Com certeza, concordo totalmente. É criar uma rotina, levantar, fazer a barba como se você fosse trabalhar. Isso é super importante. Agora a pergunta é minha, agora a pergunta é minha. Vamos lá. Eu quero falar o seguinte, eu indico para todos os meus clientes, tanto pessoa, tanto homem, mulher, que o botox nas axilas é essencial. O meu caso, que eu dou muita palestra, imagina eu chegar com aquela pizza debaixo do braço para palestrar, é horrível. Ou eu atender um cliente e aquele suor estando todo para fora da camisa. A camisa branca, ela até disfarça, mas se você coloca uma camisa bege, de linho, alguma coisa assim, aí eu fico. Uma cinza, então, aí é um horror. Então eu pergunto, eu falo o seguinte, é essencial fazer, eu já faço há mais de dois anos, é muito bom, mudou minha vida. E eu pergunto, doutor Otávio, as pessoas têm medo. Demora, não demora? Quanto tempo dura? Se dói a aplicação? Explica um pouquinho para quem não conhece. Com certeza. O Alexandre está falando sobre hiperhidrose, que é o excesso de transpiração que nós podemos ter na axila, nas mãos e nas plantas dos pés. Ao contrário de que muita gente não sabe, 2% da população, imagina quantos milhões de pessoas têm mundialmente esse excesso de transpiração. E muitos não sabem que tem solução. Então, a toxina botulínica, que é usada para rugas, é um tratamento de escolha padrão ouro, vai parar de suar pelo menos 6 a 8 meses, é tranquilo, é feito com pomadinha anestésica, praticamente não dói, em 10 minutos. Vai começar a aparecer o resultado 2, 3 dias e dura 6 a 8 meses, muito mais do que para as rugas. Olha, tem uma pergunta interessante aqui da Andréia, dica para dermatologistas mulheres para se vestir no consultório. Eu acho assim, eu tenho várias colegas dermatologistas, todas muito elegantes, eu acho que o básico é usar realmente uma roupa de tons mais claros, tons mais off-white, beige e um jaleco. Eu gosto muito do jaleco, que se usa por cima da roupa, mas eu prefiro os jalecos mais tradicionais. Eu acho que houve alguma moda de um jaleco com tecidos e formas e estruturas um pouco transparentes. Mas eu, particularmente, prefiro aquele jaleco realmente branco tradicional. Alexandre, tem aqui uma pergunta, três perguntas sobre o WhatsApp. Eu acho que é, em relação a estilo, é uma invasão de WhatsApp. Então, assim, o João Paulo de Santos e o Roberto de Jundia aí perguntaram, com tantas mensagens e pouca paciência para responder a todos, como proceder? Vai parecer que eu sofri e não respondi? Qual é a dica? É o seguinte, a etiqueta fala que você tem que responder no máximo de 24 a 48 horas, no máximo, o certo é em 24 horas de responder. Só que nesses tempos de pandemia, eu falo que eu nunca recebi tanta mensagem na minha vida e eu estou totalmente perdido. Acordo de manhã, gente, é tanta mensagem, é tanta mensagem, que se eu for responder todas, eu vou passar o dia respondendo e não faço mais nada na pandemia, mais nada. Então, eu falo o seguinte, nesses tempos agora que está o excesso, o que você pode fazer é o seguinte, mandar mensagem, avisar as pessoas que você está recebendo muitas mensagens e que você vai demorar um tempo maior para responder. Já fazendo isso, você pondo lá no seu WhatsApp, sempre tem uma frase que você pode pôr que vai para todo mundo. Você coloca lá, em termos de pandemia, vou demorar mais tempo para responder. Você está avisando, então a pessoa já sabe que você recebeu e que você vai demorar. Mas eu te falo, você tem que responder todas, mesmo com atraso, tem, que é de bom tom a educação. Sim, boa. E tem outro sobre o WhatsApp aqui, o João do Rio de Janeiro, ele conheceu uma pessoa recentemente e ele está naquela, peço ou não peço o WhatsApp, é uma forma invasiva ou não, ele está começando a conhecer essa pessoa. Qual a dica que você daria para ele? Eu acho o seguinte, gente, o WhatsApp, ele deixou de ser invasivo. Hoje em dia, todo mundo tem, todo mundo se comunica e ninguém mais liga para ninguém. Até para dar, até, gente, aniversário, ninguém mais liga. O pessoal manda lá no WhatsApp. Parabéns, motor. Parabéns pelo aniversário, entendeu? Eu concordo. E nesse tempo de quarentena, eu acho que a gente inverteu um pouco. A gente não ligava mais para o telefone de algumas pessoas. Eu passei a fazer, que eu acho que é uma forma de sair um pouco dessa questão do WhatsApp. Tenho aqui uma pergunta de um empresário de Maceió. Ele sempre usa blazer. E ele sempre fica na dúvida em relação aos botões. Tem blazers que tem três botões, você deixa fechado só o do meio. Ou quando tem dois botões só o de cima, é uma leve confusão? Ou isso não tem regra? O que você acha? Então, vamos lá. Eu vou ensinar o seguinte. Existe blazer de um botão, dois botões e três botões. Isso. O de três botões, ele está saindo do mercado. É uma peça muito pesada. Se você ainda tem, não precisa jogar fora. Continua usando, mas não compre mais de três botões. Sempre o último de baixo aberto. O de dois botões é o mais vendido no mundo. Sempre o de cima fechado e o de baixo aberto. O de um botão, que está aparecendo muito no mercado, é o mais sofisticado, é o mais elegante e é esse que deve investir. Só que o seguinte, é um pouco difícil achar no Brasil. Não são todas as lojas que tem. Fora do Brasil, tem muitas, mas aí você pode ir no seu alfaiate e mandar fazer. Agora, existem sim alfaiates com preços bem acessíveis no Brasil. Sim, sim, eu também concordo. Uma pergunta aqui. Renata de Cuiabá, ela sempre pintou os cabelos e ela era loira. Em tempos de quarentena, ela não está podendo ver o cabeleireiro. Você dá alguma dica ou ela vai voltar na quarentena com o cabelo todo preto e branco? É difícil isso? Olha, é o seguinte, a quarentena está acabando com as mulheres, porque eu vejo o dia inteiro todas reclamando. Ah, meu cabelo, meu isso, a minha chapinha, a minha depilação, eu estou toda peluda. O que eu falo? O seguinte, se você pode ir até uma farmácia, às vezes você não pode sair de casa, ou você pede pelo Motoboy, por esses novos sistemas que você faz... Muito delivery. Isso, muito delivery. Pede alguma tinta que alguém te recomende e você passe em casa, porque aí você vai estar com o quê? Com uma autoestima melhor. Porque você fica o dia inteiro em casa, de pijama, sabe? E ainda tem cabelo todo branco, toda peluda. Às vezes isso pode também te deixar um pouco depressiva. Então, é um jeito de te deixar melhor, tá? Concordo, concordo. Rubens Itajubá, ele queria saber sobre camisa jeans. Eu não sei, isso é coisa antiga ainda? Usa só do inverno? Antiga, já foi, né? Não, não, usa, usa. Ah, usa? Voltou, voltou com força total. A camisa jeans voltou com muita força. Hoje em dia ela está sendo muito usada. E, assim, é bacana você colocar uma camisa jeans com uma calça bege. Pode até colocar uma calça bege. Ah, dá um contraste. Isso, uma calça bege de linho, entendeu? Com uma camisa jeans super chique. Coloca um sapato marrom no pé, pode ir em qualquer lugar. Pode usar, voltou a usar. Usou-se muito nos anos 50, 60, 70. Agora voltou com força total. Tá, e ela é um pouco mais justa, né? Fit. Sim, sim, um pouco mais fit. Gente, e com calça, e com uma calça bege fica muito chique. E ainda, para deixar um pouco mais, assim, bacana, colocar um blazer azul marinho em cima. Aí ficou chupo. Muito chique. Aqui o Anderson acabou de fazer uma pergunta. Taleb, boa tarde. Que tipo de roupa usar para uso diário, mas não a trabalho? Tipo, ir ao centro resolver alguma coisa, pagar uma conta, por exemplo. O que você sugere para ele? Eu gosto um pouco. Se você gosta da calça jeans, não vá na calça jeans clara. Vá na calça jeans escura e sem detalhes. Por quê? O jeans escuro, ele é um pouco mais social do que a clara. A clara é muito informal. Aí, nesse caso, uma camisa branca, assim, fica ótimo. Aí, caso você seja uma pessoa muito informal, pode até pôr uma camisa polo. Entendeu? Com um belo calçado no pé, sem problema nenhum. Mas, assim, em qualquer lugar, o que é infalível de dia para você sair, eu falo, uma calça bege com uma camisa branca também fica muito legal. Nós somos muito adeptos à camisa branca, né? Eu acho que é um coringa. Sabe por quê? A camisa branca, ela é considerada uma das roupas mais elegantes que tem no mundo. O homem com camisa branca, ele vai em qualquer lugar. Concordo, concordo. O Rui de Campinas fez uma pergunta no meu direct, falou assim, no Instagram, você tem muitos seguidores, eu também tenho. Qual a forma melhor para manter contato com as pessoas sem parecer desagradável? Que tipo de informação, que tipo de post normalmente você percebe que tem mais adesão? Conta um pouquinho e depois eu falo. Tem que ser o seguinte, tudo depende do seu trabalho. Eu falo sobre roupas. O doutor Otávio fala sobre procedimentos. Então, tem tudo a ver com o seu trabalho. Imagina eu começar a fazer post de procedimento. Não tem nada a ver comigo. E ainda as pessoas podem me atacar e falaram, quem é você para falar de medicina se nem curso você tem? Então, é o seguinte, sempre você tem que fazer posts que tem a ver com o que você estudou, com o que você sabe e com o público que você quer pegar. Cuidado para não sair disso. Perfeito. A Marina de Recife, interessante. O marido dela tem vontade de usar aquelas calças um pouco mais curtas e um pouco mais justas que acabam na canela. E ela está achando que ele já não tem idade suficiente. Eu adoro. Eu acho que isso não tem idade. Ele tem 50 anos. O que você diz a respeito dessas calças mais curtas mostrando a canela sem meia? Eu gosto. Gente, é o seguinte, eu acho super bacana, vai para Florença, vai para Itália, todos os homens usam. Vai para Madri, Espanha no verão, todos os homens usam. Gente, os espanhóis são muito chiques, entendeu? Se usa sim, mas tem que combinar com o seu estilo pessoal. Se você usar e se sentir bem, sem problema nenhum. Mas se você usar e não se sentir bem, aí já não combina com o seu estilo. É, eu concordo com isso. Porque existem situações também, de dia e tal, acho que é uma questão um pouco mais à vontade. A Morgana tem uma dúvida em relação ao tipo de sapato que um adquirido pode usar sem meias, né? Existem alguns tipos de sapato, obviamente, que podem e outros que exigem as meias. Qual é a dica? É o seguinte, eu uso sapato social de amarrar, às vezes sem meia. Lógico que aquela meia curtinha, bem pequenininha. Protetora. Isso. Tudo depende o quê? Do seu estilo e aonde você vai. Caso eu vá conversar com um cliente muito tradicional e corporativo, eu vou de meia, porque é de bom tom e combina com esse cliente. Então, tudo é. Aonde você vai? Cabe estar na meia? Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui da Morgana. Ela quer saber quais as suas grifes preferidas e quais as minhas grifes preferidas. Se você faz um mix de todos, você elege uma. Fala você e depois eu falo as minhas. É o seguinte, Morgana, eu sou um fã de alfaiataria. Eu gosto de ir no meu alfaiate, mandar fazer calça, camisa, uma camisa de linha bacana. É completamente diferente você mandar, fazer uma camisa de linha no alfaiate e comprar uma pronta em loja. É assim, o preço sai quase o mesmo e a diferença é muito grande. Então, assim, é para mim alfaiataria em primeiro lugar. Saindo da alfaiataria, eu não tenho, assim, marcas que eu tenho paixão. O que eu tenho paixão é o seguinte, eu entrei na loja, gostei, a roupa ficou bem em mim, está ótimo. E vamos até falar um pouco de lojas um pouco mais populares. Você vai para fora do Brasil, você entra numa Uniqlo, que é uma loja... Maravilhosa. Maravilhosa, barata e tem uma qualidade boa por quê? Porque é uma marca japonesa. E aqui no Brasil, você pega uma Renner, que tem uma qualidade grande, você pode entrar lá dentro e algumas peças você vai gostar sim, com certeza. Hoje em dia, todas as marcas, até as populares, elas estão entrando muito dentro da qualidade. E após a quarentena, vou te falar o seguinte, as pessoas vão ficar mais espertas. Mas se você não tiver qualidade, você não vende. Com certeza. Eu concordo com você. Eu acho que existem algumas grifes em que a gente é apaixonado, pega uma peça aqui, um cashmere de louro piana, um sapato bacana. A alfaiataria, obviamente, é realmente o ideal. Aliás, você me deu um alfaiate maravilhoso, inclusive faz alguns ajustes. Sensacional. E a Uniqlo, eu acho sensacional. A Uniqlo tem qualidade, o algodão dela é maravilhoso. Tem roupas, por exemplo, de inverno, aquelas de ski, que são aquelas, sei lá, com de skin, tem uma moda atualizada. Cores, é incrível. E as lojas são lindas e enormes. Eu vou falar mais uma coisa. Eu fiz um teste, eu comprei uma meia em uma loja super cara de Madrid, super cara, e comprei uma meia na Uniqlo. Acredita que a meia da Uniqlo, após a lavagem, ela está muito melhor? Acredito, acredito. Os japoneses, quando entram no mercado, é que eles realmente fazem uma qualidade. Eles são rápidos. A atenção dentro das lojas é incrível. E a quantidade de lojas pelo mundo. Você encontra em qualquer grande cidade do mundo. Já que você falou de meia, tem uma pergunta aqui muito interessante do Antônio, de Campinas, que fala sobre aquelas meias que nós chamamos de fun, né? Aquelas engraçadinhas. Tem uma bolinha, xadrez, etc. Dá para usar isso, jogar no meio de uma roupa social ou só muito informal? Então, vamos lá. A meia fun, ela não combina com nada. A cor dela, o desenho, não precisa combinar com nada. É verdade. Só que é o seguinte. Precisa tomar cuidado, depende do seu trabalho. Vamos supor que você é um advogado super tradicional. Não cabe usar essa meia no seu trabalho. Aí, se você quiser colocar um jeans para sair à noite no cinema, sem problema nenhum. Então, é o seguinte. Tudo depende do seu trabalho, se combina com o seu estilo e aonde você vai. Com certeza. A Regina, do Rio de Janeiro, ela quer dar um presente. Ela vai fazer bodas de prata e quer dar um super presente para o marido, alguma coisa marcante. E ela está na dúvida. Exatamente. Uma viagem, um objeto, um relógio. O que você daria? Olha, o acessório mais importante do homem é o sapato e o relógio. Concordo. O sapato você pode comprar qualquer um, de uma marca bacana, até de uma Ferragamo, que é super tradicional e é ótimo, uma Gucci, o que for. Mas um bom relógio tradicional, que seja atemporal, eu falo aquele relógio que não tem, assim, não é de moda, entendeu? Que sempre usou e sempre vai usar. Eu acho que é o fundamental um relógio atemporal. Se tiver dúvidas, me manda um direct que eu ajudo qual modelo melhor para comprar. Com certeza, ótimo. Acho que o relógio é fundamental. Um bom sapato, um bom relógio. Concordo totalmente. Você vai estar super elegante, com estilo em qualquer hora do dia. E posso até falar o seguinte. Você pode sair num sábado à tarde com uma polo branca, sem marca, um jeans escuro. Estando com um bom relógio, um bom sapato, você vai estar bem vestido. Com certeza. O Renato, ele pergunta, coletes sociais, se são legais para usar, mesmo sendo estagiário em grande escritório de direito. Se usa ou não usa aqueles coletes? Como é que fica isso? Então, vamos lá. O que é um terno? Terno é diferente do costume. Terno são três peças. A calça, o colete e o paletó. O colete desse terno, se você não quiser usar com conjunto, você pode usar ele separado do jeito que você está falando. É bacana você pôr com uma calça de sarja, uma camisa. Você pode pôr com jeans e com uma camiseta para sair à noite. Você pode usar em qualquer lugar. Vai em frente. Agora, o colete sobre uma camisa, assim, não faz muito sentido, né? Um colete com uma camisa social. Eu acho que você concorda com isso e está usando dessa forma? Depende. Olha, o Sérgio Bertolucci acabou de entrar. É o homem que mais fala de exercício físico no Brasil, hein? Esse aí é fera. Sérgio, é um fera. Então, é o seguinte. O colete com a camisa, se você tiver, assim, um estilo mais criativo, ele entra. Depende muito do estilo da pessoa. Legal. Tem uma que fã sou. Boa tarde. Meu nome é Camila, sou de São Paulo. Eu sou fã do Taleb. Ele tem estilo e elegância de uma maneira tão casual que causa inveja. Mandou beijos para você. Obrigado. Aqui tem uma pergunta da Ana Dias. Moro em Portugal e trouxe todas as minhas roupas para cá e quando mudei. Mas o estilo agora é totalmente diferente. Tive que mudar todo o meu guarda-roupa. Quais as peças que não poderiam faltar? Ela é lá de Portugal. Olha só, hein? O que não pode faltar no armário de uma mulher é uma calça cinza. Isso é fundamental, porque é uma calça que vai com qualquer blusa. Uma camisa de seda branca. Também ela fica bem em qualquer lugar. E uma peça fundamental para a mulher é uma e-sharp. Porque e-sharp você pode pôr em cima de vestido, você pode pôr em cima de camiseta, você pode pôr em cima de top, você pode pôr em cima do que você quiser. Você transforma uma roupa com uma boa e-sharp em cima. Olha só, Silvio Rio Grande do Sul fala, Dr. Otávio, seu estilo é de um Lorde inglês, sua educação e carisma neste falo. O Dr. Sil Taleb teve influência no seu estilo de vestido. O Dr. Otávio sempre foi muito elegante, muito elegante. Ele sempre trabalhou no verão de camisa de ninho, calça de ninho, sempre um belo sapato. Ele sempre está com um sapato diferente do outro. O Dr. Otávio sempre foi muito chique. Olha, eu sempre vou lá no consultório dele fazer o meu Botox aqui nas axilas e outros procedimentos. E ele está sempre muito bem vestido. Obrigado, obrigado, obrigado. A Juliana é de Florianópolis. Como existe uma nova tendência de entrevistas pelo WhatsApp, vem ganhando espaço cada vez mais juntos ao serviço de RH das empresas, como alternativa de acelerar a seleção. Ela queria saber que dica ela poderia, nessa entrevista, por WhatsApp, que ela vai estar no processo de seleção. O que ela não pode, por exemplo, fazer para não cair em vacilo. Tá, vamos lá. Acabou de entrar o Diego Botelho, que é um alfaiate de Brasília. Ah, que máximo! Um alfaiate de Brasília entrando agora aqui também. É o seguinte, Dr. Otávio. Entrevista por WhatsApp. Eu acho um perigo, entendeu? Porque, assim, se não for com vídeo, aí você não está vendo a cara da pessoa, mas eu acredito que deve ser alguma coisa com vídeo. A primeira dica é o seguinte, cuidado com o excesso se for com vídeo. Brincos grandes, colares, tudo. No máximo, um brinco pequenininho, nada que chama a atenção, uma camisa branca, um blazer cinza em cima, menos é mais. Porque se você se enfeitar demais, você pode passar a informação errada. Assusta, né? Assusta bastante. A Ana Augusta de Sergipe, como que ela pode ser solidária sem ser indelicada? Solidária sem ser indelicada. Depende de onde. Ela quis dizer agora na quarentena. Na quarentena. E se ela mora num prédio, ela pode escrever um cartaz, pedir se pode colocar no elevador ou na porta do prédio. Ela tem que solicitar o síndico e falando, olha, eu quero ser solidária com a terceira idade. Se alguém precisar comprar alguma coisa em supermercado ou farmácia, eu posso ajudar. Aí é o seguinte, ela não está sendo o quê? Intrusa. Ela põe a informação e está quieta. Organizer, eu preciso. Existem uns serviços hoje em dia que ajudam a montar o closet, separar por qualidade. Só um minuto. A pessoa falou uma coisa aqui importante. A Júlia, que nessas entrevistas, essas entrevistas, não fica passando a mão no cabelo. Concordo também. Concordo também. Porque a pessoa fica toda hora assim. Mulher até essa mãe. Mas isso, Júlia, às vezes também é um pouco de nervoso. Mas vamos lá, doutor Otávio. Desculpa, eu ia falar. Então, esses serviços de organizers, de closets, né? Existem empresas especializadas hoje em dia. Eu acho super incrível. Eu mudei o meu closet. Eu solicitei um serviço deles. Eu acho que me ajudou muito. Eles ajudam a... Nos mostram como dobrar até uma camiseta, uma camisa polo. E fiquem muito feliz. O que você acha desse tipo de serviço? Eu acho muito bom. Quando o meu cliente solicita, eu indico. Mas eu só indico de empresas que alguém já conhece. Porque é muito perigoso você colocar uma pessoa dentro da tua casa, dentro do teu quarto, no teu closet. É muito íntimo. Entendeu? Então, o perfil. É sensacional o trabalho. Eu apoio 100%. Mas sempre pegando alguém por indicação. Não atua na internet. Verdade. A Virgínia de Palmas. Olha só. Você atingiu até Palmas, hein? Ela quer saber o que você sugere para aumentar a autoestima dela após essa quarentena obrigatória que a gente não tem ideia de quando isso vai terminar. O que ela poderia fazer? O que está baixando a autoestima das pessoas na quarentena é que eu estou conversando com vários clientes. Ficar em casa, largado, pijama, deitado, comendo em excesso. Então, o que eu falo? Mantenha uma rotina. Tudo bem. As pessoas estão comendo a mais? Estão. Porque é normal. Estão o dia inteiro em casa. Eu? Carência. Carência. Eu estou comendo a mais. É normal. Mas você não pode relaxar. Tem que tomar banho. Tem que se arrumar. Tem que lavar o cabelo. Tem que secar. Passa um perfume. Pô, mas eu passo um perfume em casa. Por que não? Você sentiu o quê? Bem? Entendeu? Você não pode abaixar a sua autoestima demais porque depois que voltar após a quarentena pode ser que você demore um tempo para entrar no tranco de novo. Então, não deixa abaixar, não. Continua. Eu coloquei perfume hoje para vir para a live. É como se eu estivesse ao vivo. Eu também coloco. Eu também coloco. Olha só. A Ana, ela pergunta se é verdade que as cores marrom e verde devem ser evitadas no ambiente de trabalho. Peças como calças ou ternos nessas cores. O que você acha? O que você pode... É o seguinte, Ana. Aqui no Brasil, é diferente da Itália, é diferente da Europa. O marrom aqui é visto diferente. Onde eu gosto do marrom? Jaqueta de couro, uma calça bege. Isso são roupas bacanas. Mas a roupa mesmo, social marrom, é muito usada na Itália, não no Brasil. Tem que evitar? Sim. O verde, você pode pôr um verde e água, uma peça um pouco mais clara. Não tem problema nenhum. Por falar em marrom, teve uma pergunta do Antônio que eu pulei, que ele pergunta sobre o sapato marrom. Você falou alguma coisa. Quando o sapato marrom pode ser usado, é importante ter o sapato marrom ou não no guarda-roupa de um homem elegante? O que você quer dizer? Eu fiz uma postagem essa semana. Deixa eu até passar o meu álcool gel aqui, que agora eu peguei uma mania de passar o álcool gel. Gente, a cada... Faz muito bem. É a melhor forma da prevenção. Por cinco minutos, eu já estou passando, entendeu? Então, é o seguinte, a pergunta era do sapato marrom, né? Eu fiz uma postagem essa semana no meu Instagram sobre sapato marrom. O brasileiro só usa sapato preto por quê? Ele não tem a informação. A partir da hora que ele tem a informação, aí ele vai começar o quê? Indo atrás de novas propostas para ele estar melhor vestido. O sapato marrom é muito chique, é muito legal. Quanto mais forte for aquele marrom café, mais chique ele é, mais elegante ele é. Tem uma pergunta aqui. GV Suplementos, como ser elegante uma camisa de linho? Ah, isso eu posso te dizer. Eu uso camisa de linho diariamente. Camisa branca. Você tem que ter uma Santa Flávia, que é a minha querida, que cuida das minhas roupas, ela passa impecável. E, às vezes, as pessoas no fim do dia me falam, nossa, você está pronto para uma foto. Como é que é isso? Então, é possível sim. Eu acho que você tem que ter um linho de boa qualidade e alguém que cuide desse linho de uma forma impecável. Porque o linho amassado, ok. Depois de algumas horas, até vale. O que você acha? É chique, né? Eu acho o seguinte, o linho, depois de umas horas amassado, é chique. É chique. É a função do linho. Não é que é feio, entendeu? Mas, assim, é o máximo você pegar uma camisa de linho toda passada, você colocar no corpo e ela ir amassando aos poucos. Com certeza. O Monsalvo e Gabriel quer saber, de novo, das meias coloridas, mas você já falou que é uma tendência mundial. Já essas meias que têm esses... Desenhos. Desenhinhos e tal, eu acho também super chique. A Silmara de Recife, ela já tem um pouco de idade e ela gosta de roupas um pouco curtas, mas a idade já bateu na porta. Eu achei engraçadíssimo isso. Como é que ela pode ter estilo sem ela ser vulgar, com umas roupas um pouquinho mais curtas, em Recife, que é um lugar super quente? Seguinte, Silmara. Você mora num lugar que é muito quente. Então, tem certas roupas que são muito mais adequadas aí do que uma cidade, como São Paulo, ou indo para o Sul, para Santa Catarina, Porto Alegre, qualquer lugar, qualquer estado, qualquer cidade do Sul, entendeu? Eu trabalho com muitas pessoas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. É muito diferente as roupas que usam lá com roupas que se usam no Nordeste, até pelo calor, pelo sol e tudo mais. Dependendo da idade da pessoa, é de bom tom as roupas serem um pouquinho mais adequadas, um pouco mais compridas. Nada contra, não é que é vulgar, não é isso, não é vulgar, só que fica mais bonito para a imagem que a pessoa quer passar. A Cida Xavier disse que também quando acorda, ela se arruma, ela acha o língua muito chique, o amassado. Meu tio me indicou essa live e mandou um salve para ele. O Arthur está pedindo um salve para o tio. Então, grande abraço. uma pergunta muito interessante, assim, a Bárbara de São Paulo, ela está em uma fase muito largada e não tem feeling nenhum de modo e comportamento. Se ela tem algum curso que ela possa fazer, conta para a gente. Você dá esses cursos de estilo? Eu dou curso de consultoria de imagem, pode falar comigo que eu vou procurar o melhor. Ok, aqui procura o arroba do Alexandre e você vai ter todas as informações. E aí, assim, a gente está quase terminando o nosso tempo. Para você, o que é ter estilo? Fala a sua definição de estilo. Tá. Estilo é o seguinte, cada pessoa tem um estilo pessoal. Umas são mais criativas, outras são mais sociais, outras são mais esportivas. Ter estilo é você saber exatamente o que fica bem para você, o que você gosta e você não perder aquela sequência que você deve ter no dia a dia. Isso é ter estilo. E educação é outra coisa, é você cumprimentar a pessoa que abre a porta para você, quando você chegar para o seu trabalho, para o seu porteiro, a pessoa que vem servir um cafezinho com você com um sorriso, você devolver para ela o quê? Um sorriso. Isso eu falo que é educação. Com certeza. O Arthur disse que o nome do tio dele é Jacinto Pinto. Então, um abraço, doutor Jacinto Pinto. Jacinto. Comentem, por favor, sobre minimalismo. Então, roupas mais minimalistas e não as palhafatosas. O minimalismo, o que é? Menos é mais. Quando eu falo minimalismo, eu lembro o quê? De roupas lisas, nada de estampas, cores próximas, tipo assim, uma calça azul marinho com uma camisa azul claro. Isso, minimalismo. Entendeu? Um sapato marrom café ao invés do sapato vermelho. Minimalismo é assim, ao invés de pôr 10 pulseiras, você coloca uma. Isso é minimalismo. Menos é mais. O vestido preto. A Ana Diris quer saber. O vestido preto que não pode faltar no guarda-roupa de uma mulher deve ser como? Tubinho ou comprido? O que não pode faltar é um tubinho, com certeza, porque ela pode pôr em qualquer lugar, de qualquer jeito. Se ela colocar um belo de um colar, vai ficar muito chique. Se ela pôr um colar de madeira, vai ficar mais esporte. Então, a peça aqui é aqui. É um coringa para qualquer mulher. Coe, Marcelo, o que você acha de sapato vermelho com o terno azul e ou cinza? Então, o sapato vermelho, dependendo assim, você vai para algumas marcas italianas, tem, tipo assim, você pega uma TOTS. Ela tem um sapato mais informal, vermelho, que é muito legal. Você pôr com jeans, você pôr com uma bermuda, você pode até colocar com uma calça social, sem problema nenhum. Mas combina com o seu trabalho, eu pergunto, eu combino aonde você vai. Eu tenho um TOTS vermelho, mas eu ponho geralmente como? Sempre com uma polo branca e com jeans bem escuro. Adoro. Eu também tenho um tênis vermelho e branco que vai com jeans e uma polo branca e fica sensacional. Fica assim. A Lelubiço, Letícia, um beijo, saudades. Minhas roupas de adolescente ainda me servem. E por causa disso, tenho uma grande dificuldade de entender qual é o meu novo estilo. Acabo sempre vestindo jeans e camiseta. Como é que ela pode melhorar? É o seguinte, você tem que se vestir como você gosta. Eu não digo melhorar. O que você pode pôr? Você pode pôr as mesmas peças e colocar um acessório diferente. Um colar maior, uma pulseira bacana, uma bolsa bem diferente. Às vezes, uma bolsa com uma cor um pouco mais forte muda completamente a roupa. Doutor Carlos, lá de Santa Catarina, mandando parabéns. Obrigado. Ele é um famoso que faz cirurgias de nariz. Aqui, a Elisa Almeida, qual a melhor cor de terno? Então, vamos ter um terno. Às vezes, a pessoa vai escolher. Qual você sugere? Preto, cinza, azul marinho? Azul marinho. É, adoro. Azul marinho, 100%. É a minha escolha também. Neige. Neige. Adoro o Neige. Qual a melhor marca brasileira que tem terno masculino na opinião de vocês? Andréa Zanetti. É melhor me falar. A primeira ou eu falo primeiro? Alfaiate. Você, primeiro. Tá. Eu gosto de alfaiataria. Para mim, eu vou no alfaiate, mando fazer. Ou eu vou no Alexandre Wong ou na Meirinho alfaiataria. É, eu também prefiro alfaiataria, obviamente. E, como você falou, azul marinho. O Antônio Gulls pergunta se minimalismo é uma tendência em 2020 ou não. Minimalismo é uma tendência pós-coronavírus, pós-pandemia, pós-quarentena, com certeza vai começar ao menos a mais. Ronald Bosco adorou, adorei, já trabalhei com esse gênero, sempre elegante, valeu das dicas. Olha só, hein? Alguém trabalhou com você super elogiando. E aí, eu queria saber de você, para a gente finalizar o que nós passamos aqui, você já falou o que é elegância, o que é estilo, assim, umas palavras finais para esse pessoal todo que nos seguiu, tem algumas perguntas que eu vou responder pelo direct, fica aqui o seu contato, só para finalizar essa conversa que eu adorei, foi super instrutivo e super light, adorei. Pessoal, é o seguinte, eu queria agradecer a oportunidade do doutor Otávio que me chama, ele sabe o carinho que eu tenho por ele, pelo trabalho dele, ele sempre me ajuda demais, ele me salva quando eu mais preciso, e queria deixar duas dicas. Primeiro é que eu tenho um livro que chama Imagem Masculina, que eu lancei em 2016, A Bíblia do Homem, é um livro brasileiro que eu escrevi, não é sobre moda, é um livro que ensina os homens a se vestirem para o mercado corporativo, é muito comprado por mulheres para ajudarem seus filhos, maridos, pais, namorados, amigos, ou o que for. Para comprar, entra no meu site, alexandretaleb.com.br, tem lá o link, lá, Imagem Masculina, que tem um desconto bem legal para vocês. e eu criei no Telegram um grupo fechado para dar dicas de roupa, moda, postura, etiqueta. Quem quiser fazer parte desse grupo fechado, manda para mim um direct pelo Instagram que eu mando o link. Hoje em dia, é muito mais seguro você ter o Telegram do que o WhatsApp, porque o WhatsApp ele pode ser o quê? Clonado ou alguém pode pegar ou deixar ele parado. O Telegram não, tanto que o Telegram ele está sendo usado por vários advogados para conversar com seus clientes. Seguramente. Ele é muito mais seguro. Então, me manda pelo direct que eu passo o link do meu grupo do Telegram de dicas. Gente, ainda tem mais perguntas, não para. Olha lá, obrigado pela live, parabéns pelas dicas. Tem uma pergunta aqui da Flávia perguntando de pulseiras e relógios juntas ou separadas? É o seguinte, Flávia, eu uso junta, eu prefiro usar junto por quê? Porque não fica tanta informação. Usar pulseira aqui, e relógio aqui, eu acho que acaba ficando muita coisa. Então, eu gosto o quê? Usar tudo junto. Acabou de entrar o Flávio Lima, que pintou esse quadro, o doutor Otávio. maravilhoso. E ele deu para a Ju de presente porque estava preocupado com a saúde dela, porque tem esse amarelo, que o amarelo acaba dando cura, acaba dando, tipo, transmite algo de muito bom. E eu falei para ele que todas as minhas lives eu ia fazer nesse quadro, porque como está dando sorte para a gente, eu sei que vai dar sorte para mim também. Então, por isso que eu estou fazendo. Flávio, muito obrigado pela sua obra, esse quadro maravilhoso. É lindo mesmo. É lindo. E depois eu explico um pouco dessa obra. Ok, Alexandre, muito obrigado. Adorei a nossa conversa, vamos fazer outras eventualmente. Um ótimo fim de quarentena, esperamos que aí voltemos logo. Logicamente, não vamos voltar à normalidade. A normalidade vai ser outra, então não vamos voltar ao normal. E eu queria finalizar com uma frase da Coco Chanel que eu adoro, que não é a aparência, é a essência. Não é o dinheiro, é a educação. Não é a roupa, é a classe. Então, muito obrigado pela live. Um grande abraço, Alexandre, até uma próxima. Salva a live, tá? Salva a live, aí ela fica 20 horas. Com certeza, vou salvar o pessoal, a gente vai distribuir, vai falar com os... Gente, é o seguinte, precisa acabar essa quarentena porque eu preciso fazer o meu Botox de novo na cara. Gente, estou te esperando, mas eu vou te ajudar. Um abraço, tudo de bom. Obrigado, abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.